Então levanta-nos assim, Jesus dentro da minha casa. Repete pro diabo vivo, vamos lá? Agora, eu não sei como fazer você entender a importância de você todo dia orar no café da manhã, no almoço, no jantar, agradecendo a Jesus pela fartura na sua casa. Você antes de dormir, você orar com a sua família, agradecendo a Deus pelo dia, até pelas provações do dia, pelas lutas. E você realmente se comportar como alguém que depende que Jesus esteja ali dentro e agradecer ele dentro de casa por tudo que ele tem feito. Então preste atenção. A primeira casa que Jesus entrou foi em Caná da Galileia. Vamos ler João, São João capítulo 2, verso 9. Tendo o mestre Sala, que é o chefe dos garçons, tendo o mestre Sala provada a água transformada, repete transformada. Fala com a boca aberta. Tendo o mestre Sala provada a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Irmãos, na primeira casa de Jesus, ele entra, ali ele realiza o primeiro milagre dele. Ele não tinha feito nenhum milagre antes disso. E o primeiro milagre que ele realizou foi transformar água em vinho. Oh Jesus! O primeiro milagre que ele fez, ele realizou foi o quê? Transformar água em vinho. Olha que coisa extraordinária, que coisa poderosa, que coisa forte, transformar água em vinho. Então, onde está a revelação? Sendo que ele entra na primeira casa, e o milagre que ele realiza dentro daquela casa foi transformar água em vinho. Então, o que que ele quis revelar pra gente? Que ele é o Deus que transforma. Eu não sei se está aquecendo ou se já está quente. Ele se apresentou ao mundo, eu sou o Deus que transforma. 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 Ok, agora eu sou o Deus que transforma. Ok, agora ela é bem. Então, eu não sei se naquela festa tinha 300 pessoas. Então, quando ele transforma água em vinho, 300 pessoas, 300 pessoas, vamos supor assim, saíram da festa dizendo, Jesus é o Deus que transforma. E alguém perguntar, transforma o quê? Ele diz assim, alguém vim? Então, ele é conhecido e reconhecido e a fama dele espalha por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e pelos confins da terra. Ele é o Deus que transforma. Transforma qualquer coisa. Ele deu o exemplo de poder de transformar água em vinho e ele foi reconhecido. A fama dele espalhou como o Deus que transforma. Agora, o próprio Satanás sabia que Jesus era o Deus que transforma. Lá em Mateus capítulo 4, verso 3, olha lá, então o tentador, então o Satanás aproximando-se lhe disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Diá ficou endemoniado quando ele viu lá em Caná da Galiléia, Jesus transformando água em vinho. E o Diá ficou endemoniado pensando, esse cara é um cara que tem, esse homem, é um homem que transforma água em vinho e eu vou desafiá-lo. Se tu és verdadeiramente o filho de Deus, se o Senhor é o Deus que transforma, transforma pedra em pão. Se ele não está com fome, transforma pedra em pão. Jesus ficou calado e falou dentro dele no silêncio. Na hora certa, eu vou te responder. Jesus, ele guardou esse desafio do Diabo três anos, três anos, caladinho, quando o Diabo perguntou-se, se você é Deus que transforma, se está com fome, quarenta dias sem comer, eu quero que você prova para mim, transforma pedra em pão. Jesus fica calado. E Jesus, ele ressuscita no domingo de Páscoa, já com o corpo glorificado. A Bíblia diz em João 21, acho que João 21, 13, é isso aí. João 21, 13, diz assim, Jesus já está ressuscitado. Veio Jesus, tomou um pão e lhes deu e de igual modo o peixe. Deixa isso aí um pouquinho. Preste atenção. Jesus, ele ressuscita em Jerusalém, ele voa lá para o mar da Galileia e os discípulos estão no barco com fome. Jesus disse assim, filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Eles disseram nada, vocês estão com muita fome. os discípulos no barco e Jesus na praia. Jesus disse assim, então vem para cá. Ali na praia já tinha uma fogueira. Agora você imagina Jesus catando graveto no meio do mato, né, pedaço de pau seco e juntando ali fazendo graveto. ele é Deus, ele é Deus, não esqueça disso. Ele fazendo a fogueira, ah, vou pegar mais madeira, não. E agora não é que eu vou arrumar uma caixa de fósforo, meu Deus, um isqueiro para eu acender esse fogo. Não, ele faz assim, a lenha já é colocada milagrosamente, a lenha já é colocada milagrosamente, e ele, o fogo pega, e agora preste atenção, sobre as brasas quentes, havia pão e peixe. Pão e peixe. Agora, peraí, peraí. Agora, preste atenção, aonde Jesus arrumou aquele peixe? Eu acho que ele foi, pegou uma enxada, foi lá, deu umas enxadadas, achou umas minhocas, foi lá na, na loja, comprou uma vara de pescar, e injetou ali no anzol, a minhoca, e ficou lá no mar assim, né? Você acha que ele fez isso? Como que aquele peixe apareceu, em cima da brasa? Ele é Deus. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre a natureza. Ele fez assim, ó. Um peixe desse tamanho, talvez uma tilápia, de seis, sete quilos, desse tamanho, já saiu da água, limpa e temperada. Ô Jesus, limpa e temperada. Já saiu da água, limpa e temperada. Já saiu da água, limpa e temperada. Água é sabor, que dá glória. Você da igreja. E, aquela tilápia, de sete quilos, já caiu na brasa, limpa e temperada, assando. Mas tinha pão também, que foi assado ao borralho, no calor da brasa. Aonde Jesus arrumou aquele pão? Eu vou te dar uma dica. Ele levantou mais cedo, foi lá na padaria, e bateu lá assim. Ô, padeiro! Você poderia arrumar pra mim, uns pães? Aí o padre falou assim, é tanto. Aí ele falou assim, deixa eu pegar um dinheirinho aqui. Você acha que Jesus foi lá na padaria, comprar pão? Não. lá no mar da Galiléia, ele pega uma pedra. Senta a igreja. Ele pega uma pedra, grandona. Ele pega aquela pedra, e fala assim, Satanás! Você lembra que há três anos atrás, quando eu estava no deserto com fome, você me desafiou, se eu sou o Deus que transforma, que eu deveria transformar pedra em pão? Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele não ia levar desaforo pra casa. Ele não ia levar desaforo pra casa. Ele transforma a pedra em pão. Dá uma rachada, ele guarda a Deus da igreja. Senta a igreja. Então, peraí Jesus, fica aí. Jesus, presta atenção. Então, hã? Tá bom. Jesus tá sem coroa hoje, né? Ô Jesus. Então, aí, melhorou, hein? Agora, presta atenção. Se você ouvir isso, tá quietinho, aí eu vou até lá com o microfone, e vou embora. Jesus, ele começa o ministério dele, encanar da Galiléia, ele começa o ministério dele, se apresentando ao mundo como Deus que transforma. E ele termina o ministério dele na praia da Galiléia, antes de ir pro céu, se apresentando ao mundo. eu sou o Deus que transforma. 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 Ele começa e termina, ele começa e termina dizendo ao mundo, eu sou Deus que transforma, diga assim, qualquer coisa, fala com a boca aberta, vamos lá. Ele tem que poder transformar tristeza em alegria, derrota em vitória, fracasso em sucesso, ele transforma, prostituta, arranca sete demônios dela e transforma ela em uma pregadora do evangelho. Ele é o Deus que transforma, ele é, ele pega Paulo, que era Saulo, um assassino de cristão, que transforma ele no maior pregador da igreja primitiva. Eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que transforma. Agora, agora olha para cá, transformar água em vinho, é uma coisa extraordinária, inclusive, tem um detalhe que você talvez não saiba, ali havia doze cântaros de água, Jesus mandou servir água para o povo, e sabe quando é que a água transformou em vinho? Quando cada pessoa pegou um copo de água, uma taça de água, e quando... É vinho, a água foi transformada na boca de cada pessoa, na boca de cada pessoa, na boca de cada pessoa... Agora, agora transformar pedra em pão, é uma coisa assustadora, assustadora, transformar pedra em pão. Mas, nada é maior, da gente vê-lo transformar pessoas. Pessoas... Está ali meu sobrinho Webert, fica de pé aí Webert, ele estava pregando para mim essa semana. Ô Jerônimo, se você voltar, lá onde é que você jogava bola no lugar de ouro, Há cinquenta anos atrás, todo mundo que está ali, os seus amigos, continuam um fumando, outro bebendo, outro cara veio, eles não vão te reconhecer, porque quando você conhece Jesus, ele te transforma. Eu tenho vontade, eu só não mostro para vocês, porque vocês vão ficar assustados. Como que eu era feio quando eu tinha... Quando eu era mais novo, a minha cara era uma cratera, cheia de espinha. Inclusive, até hoje tem buraco aqui, eu já tentei tampar uns cinquenta buracos, não consigo tampar todos. Eu tinha a perna cambota assim, ó. Testa grande, feio, pobre, miserável. Nunca tinha conseguido, me perdoe, uma namorada, porque eu era feio demais. Eu sou um milagre. Eu conheci o Deus que transforma até a aparência da pessoa. Ele transforma até a aparência da pessoa. Você é da igreja. Agora. Esse milagre de transformar pessoas, esse milagre, é um milagre assim, que Jesus começa a te transformar agora, e demora dez anos para você fazer outra coisa. Não. Esse milagre é na hora. Diga comigo, é na hora. Rebeba o diabo vivo, vamos lá. Na hora. É uma coisa tão impressionante. Põe aí para mim, vou mostrar para você um dos maiores milagres de transformação, que aconteceu no mesmo dia, com um homem. Jesus se manifestando nele, como o Deus que transforma. Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Entre mentes, chegar a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, prendê-lo. Andava sempre, o gadareno andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, aleluia, quando o Deus que transforma, quando, de longe, quando de longe, que vontade de estar dentro de uma igreja viva, quando de longe, o gadareno endemoniado viu Jesus, correu e o adorou. Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem! E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, ele, Legião, porque é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Senta aí, só um minutinho. Irmãos, um detalhe. Ninguém sabe ao certo quantos anos aquele homem morou no cemitério. Talvez dez anos, dez anos sem tomar banho. Dez anos sem escovar dente. Dez anos sem lavar o cabelo. Dez anos nunca cortou unha. Dez anos nunca cortou unha do pé. Dez anos comendo cadáveres, carne de cadáveres. Dez anos que aquele cemitério estava abandonado, que ninguém tinha coragem de usar aquele cemitério mais. Tentaram prender aquele homem com correntes, algemas, grilhões. E nada, ele arrebentava as correntes. Aquele homem andava por cima dos sepulcros com pedra, rasgando o corpo dele. O sangue dele era derramado diariamente sobre as catacumbas, sobre os sepulcros. Aquele homem virou um monstro, que todo mundo tinha medo dele, nojo dele, rejeição dele. Nunca mais a família dele pôde visitá-lo e fazer nada por ele. Abandonado dentro do cemitério, até que o Deus que transforma. Até que o Deus que transforma. Ele entra no cemitério. Ele entra no cemitério. Abre essa boca e dão vir glória. Agora olhe bem. Precisa atenção. O onze, vamos lá, o onze. Ora, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos. E a manada, que era seca de dois mil, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Viram o endemoniado. Porque tiveram a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. 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 Eu vou continuar dizendo, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aleluia, aleluia. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e perfeito juízo Você é da igreja Por quê? Porque quando Jesus liberta ele Os discípulos, doze discípulos Deram uma geral nele, cortou o cabelo, escovou o dente Esfregou ele com a areia da praia Tirou no cascão, cortou as unhas dele E arrumou o vestido pra ele, roupa bacana pra ele, sandália Ele virou outro homem Virou outro homem Virou outro homem O Deus que transforma entrou dentro dele O Deus que transforma entrou dentro dele Reage igreja viva Agora, preste atenção, escute Quando você tem um encontro com Deus que transforma Que te transforma Ninguém vai te reconhecer mais Não vou falar aí porque parece que é vaidade, né? Até a cor dos meus olhos Jesus trocou Era castanha, agora é verde Assim, vou dar uma caprichada com esse rapaz aí Né? Então preste atenção, escute Eu amo Porque de manhã Um monstro De manhã um monstro Eram tantos demônios no corpo dele Que os demônios quando saíram Enlouqueceram dois mil porcos Você viu o nível de monstrualidade que Satanás fez com aquele homem E, preste atenção No mesmo dia No mesmo dia No mesmo dia Repete isso aí, vamos lá O diabo ouvir, vamos lá Ele foi encontrada, sentado, vestido E em perfeito juízo Oh, 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 oh Aleluia, aleluia Assentado, vestido Em perfeito juízo Assentado, vestido Em perfeito juízo Assentado, vestido Em perfeito juízo Levanta as mãos A glória A força Levanta as mãos A ti Mais forte, igreja A honra Aleluia A glória A força Levanta as mãos Pode acender Agora É que eu vou começar A pregar Só foi a introdução Preste atenção Ninguém sabe Se aquele Gadareno Era solteiro Ou casado Não fala se ele é solteiro Ou casado Mas Satanás Conseguiu tirar ele Da família dele Satanás Conseguiu tirar ele Da família Tirar ele Dos seus amigos Fazendo ele Ficar uma vida Isolada Isolado Dentro de um cemitério Ninguém sabe Se ele era solteiro Ou casado Mas vamos supor Que ele fosse solteiro Vamos lá Volta lá O versículo Deixa aí Deixa aí Com o 17 Com o 18 Isso aqui Meu Deus do céu Isso mexe Comigo Ao entrar Jesus No barco O Gadareno Estava em cima Sentado Numa pedra No mar Vestido De perfeitorismo E ele olha Jesus Entrando dentro De um barco Ao entrar De um barco Suplicava ali O que for Endemoniado Que eu deixasse Estar com ele Deixa aí Jesus Oh Jesus Deixa eu ir Com o senhor Eu quero me tornar Um discípulo Do senhor Eu quero te servir Pelo resto Da minha vida Eu quero andar Com o senhor Todo dia O senhor Permite eu Entrar no barco Também Agora Olha o que Jesus Fez 19 Jesus Porém Não lhe Permitiu Mas ordenou Vai Para tua Casa Vai Para tua Casa Vai Para tua Casa Aleluia Aleluia Eu estou Te devolvendo A sua Família Vai Para tua Casa Vai Para tua Casa Vai Para os Teus Para os Seus Familiares Vai Para tua Casa Receba As Maravilhas Que Deus Te Fez Vai Para tua Casa Repete Aí Vamos lá Vai Para tua Casa E volta Para os Braços Daquela Pessoa Das Pessoas Que Te Am E Jesus Disse E Anuncia Eles Tudo O que O senhor Te fez E Como Teve Compaixão De ti Agora Senta aí Eu posso Imaginar Eu consigo Viajar No tempo Rui Eu vou Viajar Dois mil Anos Atrás Ele Sentado Vestido Em perfeito Juízo E Jesus Dentro do Barco Falou assim Volta Para tua Casa Volta Para os Teus Para tua Família E diga Para eles As maravilhas Que Deus Te fez E ele Vê o Barco Imbora Eu posso Imaginar Aquele Homem Chorando Eu posso Imaginar Ele Chorando Vendo O barco Imbora Vendo Jesus Sumir No mar Da galiléia E quando Ele não Consegue Ver o Barco Mais Ele Se levanta Vestido Em perfeito Juízo Ele era Solteiro Agora Ele Fala assim Vou voltar Para casa Do meu Pai E da minha Mãe Quantos anos Eu não Vejo Meu Pai Nem Minha Mãe E ele Vai Caminhando E chega Na porta Da sala O pai Dele E a mãe Dele Vamos lá Ver Quem Está Batendo Assim Quando o pai E a mãe Abre a porta Meu filho Meu filho O que aconteceu Com você E eles Num abraço Pai Mãe Filho Ele grita Dizendo Eu conheci O Deus Que transforma Eu conheci O Deus Que transforma Eu conheci O Deus Que transforma Abre essa boca E dá um grito de glória Eu conheci O Deus Que transforma Eu conheci O Deus Que transforma Agora Vamos imaginar Que ele Era casado Vamos imaginar Que ele Era casado Muitos anos Sem ver os filhos Seus filhos Sem ver o pai A esposa Muitos anos Sem ver o marido Estava lá Os meninos Talvez já tinham crescido Já era adolescente Ele vai em direção A casa dele De pé Bem vestido E em perfeito E juiz Repete Vamos lá O diabo Vivo Vamos lá Aí ele chega Na casa A esposa Tá lá Fazendo O almoço Fechendo a porta Da sala Ela toma um susto Porque ninguém Tinha batido Com tanta força Assim na porta Da sala Ela fala assim Para os meninos Eu estou aqui Na cozinha Vai lá ver Quem é que está Batendo O almoço Porque tinha Não é judeu Ganha até dinheiro Quanto mais filhos Mais dinheiro Eles ganham do governo Eu tinha sete filhos Os sete meninos Vão para a porta E quando Imagina essa cena Quando os meninos Abre a porta É um choque Pai 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 Deus se trouxe aqui Para te dizer Ele é o Deus Que transforma Ele é o Deus Que transforma Ele é o Deus Que transforma Você na igreja Imagina A esposa Abraçada Com o marido Os sete filhos Em volta Todo mundo chorando E ela fala assim O que é que aconteceu Com você? Ele diz assim Eu conheci O Deus Que transforma Eu conheci Eu conheci O Deus Que transforma Fica de pé Fica de pé Fica de pé Aleluia 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 Levante as suas mãos E declare Receba Receba o Espírito Santo Aquele que transforma Todas as áreas Da sua vida Aleluia 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 Obrigado.